a análise de bradesco dia 17 de julho de 2021 o papelzinho aí que decepcionou muita gente inclusive a mim depois dessa grande puxada de alta papel nem fez topos e fundos descendentes ele fez um uma queda em linha reta aí de 13 e 55 tentou fazer fazer um topo fazer uma reversão aqui não conseguiu perdendo suporte de 24 e 30 ainda não perdeu né assim eu coloquei aqui uma gordura de 24 entre eles analisei a da semana passada é essa retração de 50% ele perdeu perdeu a retração é aqui de 61,8 e segue a tendência de vir buscar esse suporte aqui onde eu acho que não vai perder tá até porque se ele perder suporte o próximo alvo em 1463 então acredito que o papel agora a gente deva cair mais puxar mais um pouco a queda e é no máximo até aqui 23 e 50 tá pessoal vamos ficar ligado aí é compras aqui em bradesco somente acima do rompimento da casa do gigante em 25 e 88 tá bom valeu pessoal se gostou curta aí compartilha com os amigos comente se tiver vontade um abraço e aí e aí e aí e aí